Música Olá meu povo, e aí pessoal? Eu estou aqui o meu, aqui a Caatinga Como vocês estão vendo Caatinga aqui é arbórea E hoje o tempão está bonito para chover Climão bem bonito mesmo Vamos mostrar aqui um pouquinho Da nossa bioma da Caatinga Para vocês verem aqui Como está começando já a secar E ganhando outra vida, né? Porque cada dia que passa Vai secando Quando chega o inverno Começa a ficar tudo verde novamente E a Caatinga se regenera a cada dia A cada momento se renova Então eu vou mostrar aqui um pouquinho Do nosso bioma Caatinga Para todo nordestino aí Que está nesse mundão aí Meu Deus Então siga aí comigo no vídeo Olha aí pessoal Está bem nublado Só folha seca aqui pelo chão Ouvindo aqui o canto das cigarras Cigarras Para vocês verem aí Já está começando A ficar seco Ganhando outra vida Fica quase praticamente tudo seco Só mostra aqui Só mostra aqui uma árvore Bem nativa aqui Do nosso sertão Aqui para vocês verem Aqui que é o O Angico Aqui é o Angico Uma árvore bem Bem alta que ela fica Bem bonita E o pessoal fala Que é medicinal Nessa árvore E ela também pessoal Solta uma resina Que a pessoa pode Pode comer essa resina Mas eu acho que é por época No momento não tem ainda Está começando a criar agora Essa resina Os animais comem também Que é o É o saguinho Conhecido como açoinha Ela está começando a criar aqui Essa resina aí Muita gente come ela Chegando perto de um Angico Este está cheio de resina A gente vai e tira E come Ouvindo aqui o canto também Do gaviãozinho carijó Aqui conhecido como Ega pinto Sempre ele está voando assim Por cima das Das casas no interior Se vê uma alinhada de pinto Não deixa um Aqui Vou dar uma mostradinha aqui Para vocês Que eu vi aqui uma Uma casa aqui de João de Barro Que é o É o melhor perdeiro Da natureza É o João de Barro A casa dele Passa anos e anda aí na mata Chuva e sol E ela não se desmancha Então esse cabo é bom O melhor perdeiro Que eu já conheci Da natureza Vamos ver se eu encontro ela Vou mostrar aqui Para vocês Que não conhecem O que é uma Casa de João de Barro Segui aqui Mais para frente Vou mostrar aqui Para vocês Aqui pessoal No inverno é tudo verde Como vocês estão vendo aí Agora está tudo seco já Já está começando a ficar seco Estamos no mês de julho E quando for lá para Outubro Está tudo seco Olha como é que está o bamburral O bamburral está tudo Nessa forma aqui Para vocês verem Aí aqui pessoal Para quem não conhece É o nizinho de João de Barro Para vocês verem ali Ninho de João de Barro Ele Esse pássaro Ele traz a lama E vai construindo a sua casa E aí ele quando abadona Serve para outros bichos Aí da natureza Como Alguns roedores Caçaco Que é conhecido aí Por muito aí Como agambar E outros bichos pequenos aí Da natureza E hoje está um clima bem Bem bacana Começando a Ficar nublado aqui Oeste Que Já passou né Por dentro de uma mata Assim Correndo atrás de gado Para levar para o curral Dá aquela saudade né Aquela lembrança Que já Correu muito atrás de gado Aqui por aqui Por dentro do mate Ah Nambu Eita Essa bichinha também Dá susto no cara Na boa voa Aqui perto de mim Rapaz Vocês ouviram aí Essa bicha Ela Tem costume De dar susto no cara Vem Mostra aqui um pé de Mandacaru Aqui para vocês Verem aqui Olha aí pessoal Pé aqui de Mandacaru Aqui em cima desse lajeiro Aqui ó Tá deitado Aqui é o Mandacaru Mandacaru da Caatinga Viu Aqui é um cerrado Que já está ficando seco Viu pessoal Quando chegar aqui Mês de outubro E em diante Estou muito seco Estão escutando aí Eu pisado aqui Na folha Só eu Eu nasci e me criei Na natureza Então Eu tenho um pouco De conhecimento já Mostra aqui para vocês Outra Árvore que é bem nativa aqui Que é a Emburana de cheiro Que é a Emburana de cheiro Pessoal Isso aqui é cheirosa Demais Ó Emburana de cheiro Bonita essa árvore Sentei aqui Nessa pedra aqui Vocês aí Que já passou Um momento assim ó Atrás de gado Assim dentro da solta Meio assim A caatinga É bonito né É bem gratificante Só quem já passou Por isso aqui Que Vai dizer assim Ei rapaz Saudade Lembra disso aí Quando eu ia buscar O gado Saia aí dentro Desses matos Se mandou um cavalo A procura do gado Que é o sossegão Da natureza Quando é no domingo Eu ganho os matos Assim pessoal Gosto de andar Gosto de ver a natureza É Ouvir o canto Dos pássaros E também pessoal Pra andar Na caatinga Assim Você tem que ser Um cara observador Saber onde tá pisando Às vezes ele tá pisando Em cobra Também tem Cansação Tem hostiga E a natureza Ela Tem muitas coisas Bonitas Mas também tem Essas coisas De risco Então a gente tem Que Ter cuidado Então eu senti Aqui nessa pedra Descansando um pouquinho O vaqueiro Tá ali pra cima Eu não ando só não Pessoal Ando mais o vaqueiro Tô aqui com minha zoom Se a gente Vê algum bis Pra gente registrar E amostrar Aí pra vocês E a gente vai criando Conteúdo Né pessoal A gente vai criando Conteúdo aí Pra vocês Vocês se regostando Aí Sempre Deixa aquele joinha Pra gente Trazer mais Pra gente Se animando E trazer mais Conteúdo aí Pra vocês Então eu vou Mais pra frente Ali pessoal Eu vou amostrar O Tinguim Tinguim aí Que é um É uma planta Aqui da Da Caatinga Que É Os criadores de gado Tem muita Preocupação Com essa árvore Porque Quando a A vegetação Tá secando Ela tá ficando verde Aí o gado come E Se o gado se assustar O gado morre Você dá uma carreira Atrás de uma vaca Aqui com o meu Tinguim Ela cai no chão Se batendo E morre Aí pessoal Já chegando aqui Numa parte Que tá mais Mais verde Porque ela fica Numa área Que Passa riacho Que é Passa água da chuva No rio Então essa parte Aqui Ela já tá mais Mais verde Fica muito bonito Pra cá Aqui a terra Acumulou mais água Então As árvores Fica Mais Mais bonito Mas onde eu tava Mais lá pra cima Já tava seco Como vocês viram aí Mais pra trás Aí no vídeo Olha aqui Que lugar bonito Muito bonito A natureza Aqui um tronco De odissica Pessoal Bonito demais Eita Lembranças Que traz Pézão aqui De odissica Bonito demais Eu vou mostrar Mais pra ali Pra vocês verem Pouco de conhecimento Que eu tenho Pessoal Isso aqui É pra ter Dormido aqui De bicho Cobra E outras coisas Por aí Pessoal Vocês sabiam Que É da odissica Que se faz O sabão Antigamente Fazia sabão Com os frutos Da odissica Aqui é porque Não tem nenhum Fruto caído Aqui Numa época Ainda deles Tá tendo fruto Pé de odissica Mas eu não ia mostrar Aqui pra vocês verem Antigamente O pessoal Fazia muito Sabão Do fruto Da odissica E ficava Um sabão Bom Então vou mostrar Mais aqui Pra vocês verem Como é que é Tá aqui Essa parte Aqui é um Pé de juazeiro Tá bem verde Porque fica Aqui na parte Do rio Nessa parte Que fica aqui Do rio Ela A mata Fica mais verde Mas lá pra cima Como eu tava Mostrando vocês Ela tá bem Seca E aí A natureza Vai ganhando Vida Aí pessoal Vou mostrar Aqui pra vocês O tingui Essa planta Aqui Se o gado Comer Se você der Um susto Nela Ela O gado Morre Cai no chão Se tremendo Então essa planta Ela é bem Venenosa Toda nordestina Que conhece Ela como Tingui Sempre essas matas Assim Da caatinga Esse pé De serra Assim Tem Essa planta Então pessoal Se você gostou Do vídeo Se inscreva No canal Deixa aquele Joginho Aí pra gente Viu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau